É o GM, no beat, emplacado Bate maracá no piquenino, na brava anel Dei um raspa no salão, saí novinho Já fiquei, tô pronto pra roleta, favela Domingão de sol estrala, quebrada toda Mas movimento, ae Andinho Manda aquele corte que é midi Aquele memo, que eu vi ontem a noite na tela De condomínio, pick playboyzinho de novela Daqueles memo, vai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheiro É chão na régua, mais tarde é marcha no foguete Casgata me espera, quem sabe o mar não tá pra peixe Do pai fisca ela, tô bonitão, mas que beleza Porte de favela, salve pra todos os barbeiros E rale-clopo o dia inteiro, deixa a quebrada mais bonita Quem te falou que eu não tô vendo? Deu close nos drag, salvou a foto, deixou like Pô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam Que hoje eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Pô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam Que hoje eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Um salve pra todos os barbeiros do Brasil Muito obrigado pelo esforço e talento Segue na luta, segue na luta, segue em frente Quem quer trabalhar Deus tá vendo É o jeito, é o jeito, é o jeito E o jeito, jogador sai, joga o jantar Só lançamento, avaliado no dó Só lança, desgrava Pate marapá no pequenino, na brava anel Deu um raspa no salão, saio novinho Já fiquei, tô pronto pra roleta, favela Domingão de sol estrada, quebrada toda Mas movimento, ae Andinho, manda aquele corte que é mid Aquele memo, que eu vi ontem a noite na tela De condomínio, pick playboyzinho de novela Daqueles memo, vai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheira, é chão na régua Mais tarde é marcha no foguete, que as gata me espera Quem sabe o mar não tapa a peixe, não vai fisgar ela Tô bonitão, mas que beleza, parte de favela Salve pra todos os barbeiros, que ralentão pro dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem te falou que eu não tô vendo, deu close nos drag Salvou a foto, deixou like Pô, Manuel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam Que hoje eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que sua vela também pode ir Pô, Manuel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam Que hoje eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que sua vela também pode ir Um salve pra todos os barbeiros do Brasil Muito obrigado pelo esforço e talento Segue na luta, segue na luta, segue em frente Quem quer trabalhar, Deus tá vendo É o GM, um beat, implacando mais um Diretamente é Restante, love, fuck Restante, love, fuck Oh, yeah, 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 oh